Mãe, te fujo, tá bonito Vai 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 жить Vai É, agora também está 15 graus, hoje não está frio, mas ontem à noite, estava frio, ontem à noite, agora está 15, guarda sol, está quente, mas de noite a temperatura está caindo, aqui no exército, já está amarelando, as árvores ficam amarelas, uau, olha como está bonita, outro dia eu filmei, não tinha neve nenhum, dois dias depois, saiu um monte, confusição com neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.